Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e galera no vídeo de hoje também no joguinho novo aí Joguei o modo squad aí, pra quem não sabe agora liberou aí o modo squad e foi uma partida aí muito frenética, é uma partida muito boa aí Espero aí que vocês gostem, tô aí com o mano VK, o mano de vidro e o mano Vortex 4K O canal deles vai ficar aí na descrição, conhece lá depois lá, eles também traz conteúdo desse jogo aí, demorou? Então mano, quero pedir pra vocês aí fortalecendo o like aí, vamos tentar bater pelo menos uns 200 likes aí nesse vídeo aí, desse jogo aí que eu trago mais, demorou? Então muito obrigado aí, tamo junto, fiquem com o vídeo aí mano, é nóis, falou Eu não vi não, pula aí Bora aqui ó, o demônio aqui ó Vai lá dentro certinho, vou estacionar no seu buraco lá Ih, já tem gente chamando lá hein, valeu Marlão, obrigado aí pela moral velho Ah mano, qualquer coisa a gente mete porrada ou então cai lá atrás, tu escolhe Ih, vem cara, não vai se foder aqui hein Não, a gente nasceu fudido, ô, normal, vamo lá Opa, aqui, oi, hã, nunca nem vi Salve José Obrigado a todo mundo aí galera, que tá no canal, que tá assistindo a live aí brother Quem puder deixar o like aí também se não for, se quiser se inscrever Fiquem todos à vontade aí mano Mano, aqui é vocês né, achei que não fosse O Div aí mano, sempre trazendo uma coisinha diferenciada aí pra vocês rapaziada Traz o canal do nosso mundo Rapaziada, quer ver coisa mais diferenciada ainda? Sai no canal do Fantasma e do VK aí mano VK é em game de Fantasma Z, cara Nem tem canal mano, cara falando que eu tenho canal Aí eu desunilde né velho Tá enganando os inscritos dele aí Ô, o Kain aí é... é um vídeo pra Kair também né Pra ensinar esses bagulho aí pra nós aí É o... eu dei Kair lá pra ele lá no tutorial que eu fiz, lembra do vídeo que eu fiz lá em cima? Eu vi lá... Tá enganando os inscritos aí fudendo nós aí VK E eu porra pensando que a gente tá fudido Se pegar o pirocão na cara dele ele vai apaixonar, eu digo Opa Que isso porra Ó, tô com 4x sobrando aqui em Eu quero, guarda pra nós aí Vou rodar pro VK que o VK... Ah... Biciona Aí o cara entrou que é onde eu tô entrando, aquela janela tá quebrada Ó lá embaixo lá, sentido... 195 O que filhão, o que filhão? Matou? Não Aqui, tem aqui pessoal Depois acertei uma nele Acertei uma nele, quantos? Tem um aqui dentro da casa, aqui na minha frente, direção S É, eu acertei nele um Gente, as caras dizem que o piro é espota hein velho Tá aqui ó, cara pinta em mim Muita botiga Ó lá em cima lá Olha só aqui Boa Caiu Caiu Então eu posso relaxar a botiga aqui pra farmar né Pode Dá vontade Tem 4x aqui ó, pode pegar aqui ó O medkit 4x aqui onde eu tô aqui Vou pegar só a bala de 9mm Eu também tô de MP5 Tem um, tem um grosso aqui se tu quiser ver o Diva, se tu gosta? Cadê? Grossa? Depende Gay Tu andou muito de ônibus na vida Diva? Ah, quando eu era mais novo eu andava direto Agora mais velho eu tô acostumado só a pegar Uber O ônibus fica apertado né E quando bate E quando bate aquela dor de barriga, como é que você fazia? Ah, eu nunca tive esses problemas não velho Só dava vontade de peidar, peidar era foda velho Tava nem aí Entender muito bem Toma de volta aí Desfruta da intimidade Que fita mano, eu tô de boa aqui com o Rodrigo É bugado, é bugado né Vambora, vambora, vambora Ó, o Diva tá sozinho pra mim Tá, agora eu tô atrasado né Relaxa, eu tô atrasado a turma, tô com carinho, relaxa Vamos lá, vamos que vamos Vambora, minha mulher tá gemendo pra caralho Tira aqui pessoal, tira aqui E eu e a gente tá aqui, eu e ele tomando gás aqui se fudendo Abaixa o botique aqui Fanta Eu tava looteando né, sabe como é né Ah Tem alguém sem 4x mano Eu não tenho uma das... Ó, tá vindo no carro, tá vindo no carro, na esquerda Da esquerda é carro Chega no carro Ô Vortex, você tá de naipe, eu tenho silenciador pra ela aqui Não tá, cuidado Não, essa aqui, ela só pega carregador só ela Ela já vê como... Parou, parou, diretor para Também um Ô Gago, tem mais armas agora diferentes Tem mais outro no carro, tem mais outro no carro Ô mano, eu tô falando que tá no carro lá tio Nossa, veio da esquerda ali Tá atrás do carro ainda lá Vitor, cuidado cara Matou de bico Deitei ele Deitou, pode levantar isso aqui Aham Boa, jogaram nice Eu pensei que ia só da esquerda, pô, foi mal Pô, quando eu tava na esquerda, tava negativo ali, eu joguei granada lá nele Tem cara na frente, direção 15 Direção 15 Tá sozinho hein Uhum Já tá subindo molde Direção 3, 4, 5 já Dá pra gente pegar ele Eu não vi tocando Nossa mano, é outro snipe jogar esse aqui assim, ô Ô fã Um time, tá ligado? Uhum Mais divertido, né Ah mano Ele tá falando pro leão do jogo, só que eu não to escutando ele falar Dentro do jogo? Como assim tio? Ah, teu microfone funciona, tava funcionando no jogo É doido é Mas o teu também, ô de vidro Também tá? Pessoal, o teu cara tá na direção NE Alô NE Tá beleza Tô subindo morro aqui, eu não tô conseguindo ver ele Tá, eu e o Rodrigo aqui Isso Assertei uma nele Quinta-feira vai ter, Filipão, salve aí mano A direção Em cima da montanha Direção S pessoal, tem outro Vocês estão em cima da montanha mesmo, velho? Vocês estão em cima da montanha mesmo? Eu dei um tiro nele Ah, derrubei um aqui Não dá E tu caiu Eu caí Eu tô indo pro... não vai dar Tô caindo rápido Tô caindo rápido Tô caindo rápido Ah, matei o cara da montanha aqui em cima Parado o Vortex Nossa Olha a vida do Vortex, mano Aí é meu herói Cara, eu não consegui pegar ali o drop shot Ah, o cara aqui tem capa 3, hein mano Olha, olha Tem dois caras aqui embaixo aqui, velho Vocês não pegaram eles não, velho? Aperta aqui, aperta aqui, velho Ali, ó, marquei na árvore Beleza, é isso aí, mano O P ajuda demais Ali é um, mas tem dois Tem na árvore lá ainda, ó Ih, vou marcar lá, ó Aperta aqui que eu não te vejo Como é que marca aí? É o que, é o que? Derrubei um Ô mano, onde eu marquei lá, pessoal, ó Beleza Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Derrubei outro Nossa, boa Caraca, que arma é essa? É sniper? É Tem mais um, tá? Tem mais um lá Tô me rilando Não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Sem visão Carro nas costas Onde tá marcado, pessoal? Onde tá marcado, tá marcado O cara tá aqui, o cara tomou tiro Tá aqui, ó Tá aqui atrás dessa árvore aqui um Ele tomou tiro e deve estar segurando Ah, eu vi nas costas Vinguei, vinguei, vinguei Boa, relaxa Aí, pega a minha snap pra tu ver Ah, caiu direto O cara dropou aqui na cidade, ó VK Atrás de nós Cara, humilde é o fantasma 25, 30 kills numa play de H1Z1 Cê é louco Eu tava vendo agora um vídeo dele agora Da H1Z1 Essa última partida aqui teve da H1 Pessoal, quiser descer comigo aqui Aí a gente já garante nossa safinha Demorou Tá fazendo gameplay aí, VK? Sim, sim, tem o plano Mano, o cara já é na direção W Aperta aqui, rapaz Morreu, pai Aí tá me dando no meio dos mitos Tem que ter 4GB de RAM, galera É um processador que tenha 2.8 GB Falta 5 Falta 5 o cara agora Não, falta 2 Não, falta 2 Tô falando, velho Tá uma direção Olha ali, marquei, marquei, marquei lá Cima do telhado? É Olha que filha da puta, rapaz Tá mano, é só pra flanquear Vamos nos dividir Eita tio, tomei, tomei Eu tô sem vida Tô procurando tudo Vai, rushou na direita ali VK Tô vendo, tô procurando vida Dá uma... Tá, tem uma direção ali, ó É boa Nice Rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Se vocês gostarem da gameplay, deixa o dedo no like pra fortalecer Tamo junto, canal dos na descrição, beleza? Beleza? É nóis É nóis, man É merda Tchau 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 Tchau